...em cartão, numa compra igual ou superior a 75 euros. É de aproveitar. Foram as notícias daqui. Intermarché. Por si, viver bem ao melhor preço. Inscreva-se no canal. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri O Lidl torna os sonhos reais. No UEFA Euro 2024, o teu filho pode entrar em campo com os jogadores de Portugal. Descarrega já a app Lidl Plus. No UEFA Euro 2024, o teu filho pode entrar em campo com os jogadores de Portugal. No UEFA Euro 2024, o teu filho pode entrar em campo com os jogadores de Portugal. Descarrega já a app Lidl Plus. No UEFA Euro 2024, o teu filho pode entrar em campo com os jogadores de Portugal. No UEFA Euro 2024, o teu filho pode entrar em campo com os jogadores de Portugal. O que é melhor comparar? Não vale a pena disforçar? Os melhores preços vêm mesmo daqui. Chegaram os preços incomparáveis do Intermarché. Fritadeira ar quente 5 litros só a R$ 39,95 E para clientes com cartão, arroz agulha cigala a R$ 1,19 Intermarche O Gênio do Mal O Início 4 de Abril Zoro Cinema Marsz É o que é o que é